Na verdade, o que não nascer não pode ver o reino de Deus. Ah, como pode nascer do ventre de sua mão? Na verdade, digo o que nascer não pode entrar no reino de Deus. Mas o que nascer terá meu espírito em você. Não te maravilhas por ter dito assim. É necessário nascer de novo pra ter você em mim. O vento soprou, ouvi a sua voz. Hoje eu decidi me rendo a ti. 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 Hoje eu decidi me rendo a ti.